Você pode verificar que todo mundo chama, normalmente aí me chamam de ladrão, de aproveitador, todo mundo chama que eu sou um usurpador, etc. Mas nunca ninguém me chamou de fracassado. É engraçado isso, né? Não é bacana isso? Muito. Ninguém me chamou de fracassado. Pô, eu sou ladrão, sou isso, mas não me chamam de fracassado. Por quê, hein? Porque a fé, a fé viva no Deus vivo, me transformou num novo homem. E você que é uma pessoa que não tem escolaridade, talvez você seja como aquela pessoa que é analfabeta mesmo. Você não sabe ler nem escrever. Você não reconhece o que é letra, o que é número. Você não faz a diferença de letra e número. Pois bem, você sabe que existe no nosso meio pessoas que não sabem nem ler nem escrever, mas são donos de escolas? É muito forte, é? Nós temos um caso, bispo, de um rapaz que ele disse assim, eu estou com muito problema no banco, porque eu não sei escrever e cada hora que eu assino, eu assino diferente. O gerente pensa que não é minha assinatura, porque eu tive dificuldades. Mas tem vários funcionários, inclusive pessoas formadas. Quer dizer, a fé faz a pessoa não olhar para nada, a fé faz a pessoa se sentir um gigante diante dos problemas, né? A fé, minha amiga, que nós estamos falando, meu caro amigo, que não tem nada a ver com religião, a fé faz de um João Ninguém, um doutor. Faz de uma Maria Joana, uma pessoa que não tem nenhum valor para esse mundo, mas uma pessoa muito importante. Porque a fé viva conecta você com Deus, a fé viva une você com Deus, a fé viva casa você com o Deus Todo-Poderoso. E aí, as coisas que são impossíveis para você, se tornam possíveis. Porque é isso que Deus quer fazer, ele quer ser glorificado na vida daqueles pessoas que dizem, eu não posso nada, mas em nome do meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, então essa pessoa começa a agir a sua crença e aí a vida dela transforma e transforma a vida dos seus descendentes, de todas as pessoas que estão ao seu redor, porque ela usa a fé. A fé é luz, a fé é fogo, a fé quando em erupção, como o vulcão, faz acontecer, não tem nada que pare um vulcão. Você sabe que é assim que funciona. O vulcão quando despeja suas lavas, não tem nada nesse mundo que possa pará-la. Ela vai avançando, avançando, assim é a fé. A fé não dá o mínimo, ela não respeita fracassos. A fé não respeita complexos, a fé não respeita inferioridade, superioridade, a fé não respeita nada, ela vai em frente, porque ela é o poder de Deus e é isso que Deus quer te dar. Você pode ter essa fé sem precisar ir numa religião, você tem essa fé sem você precisar passar por uma religião, ou por uma escola, ou por uma faculdade. Você tem essa fé, ela está aí dentro de você. Agora, ela provavelmente esteja adormecida, porque você observa muito as suas dificuldades, você fica olhando para as suas impossibilidades, e aí fica difícil. Você tem que olhar para o que você pode. Você pode chegar assim, poxa, o bispo era um cara complexadíssimo, era um cara que estava, era um zero à esquerda, mas ele deu a volta por cima. Por que ele deu a volta por cima? Por causa da fé. Eu não aprendi na faculdade, não. Ninguém me ensinou, não. Foi o próprio Deus. Quando a gente obedece a palavra de Deus, então o que acontece? A palavra de Deus passa espírito para nós, aí arrebenta. E aí arrebenta. Obrigado.